E se ele tem chance com ela? Eita! Apenas! Essa pergunta? Você nunca respondeu essa pergunta, né? Não, desse jeito não. Ela já veio logo de voadora. Ai, meu Deus. Vamos lá. Meu Deus, esse povo não é isso, não. Não, mas olha só, você tá dançando com ele? Dançando lá no programa? Vocês combinavam muito. Pois é, eu vejo muitos vídeos dela, gente. A gente tem muito fã-clube e eu brinco com ele. Eu disse, ei, não assiste muito esses vídeos, não, porque vai acabar de se apaixonando por mim. Porque eu fico olhando e eu, caramba, como a gente era próxima e eu não tinha tanta dimensão disso. Engraçado. Lá no programa a gente era mais amigos, só em dois momentos. Eu já disse isso com ele. Eu achei que ele tava empaquerando e eu fiquei muito sem graça. Mas eu acho que ele sempre se empaquerou. Não, não acho. O Rodolfo. Vocês acham? A fama do Rodolfo. Juliette, desculpa. A fama do Rodolfo. Não. E aí quando saiu, a gente ficou bem colega, mas bem amigo. A gente se encontrou acho que duas vezes. E... Não, a gente deu uma paquerada, mas aí depois passou. Paquerada, paquerada. Só me explica essa paquerada. Você foi muito rápida. Deu uma paquerada pra passar. Foi uma paquerada rápida. E a gente se fala, a gente é amigo. Mas por enquanto só isso. Mas paquerada envolve... É beijo? Ah, não. Ah, tá. Não, vai saber, né? Não sabe. Não, não. Bom, mas a mulher tá trabalhando muito. Não dá tempo. É, muito trabalho, muito trabalho. Muita coisa pra fazer, entende? Poxa. É, é...